A gente fala agora de um projeto social muito bacana. A 2ª Igreja Batista de Três Lagoas está ajudando a transformar vidas com projetos sociais que promovem a inclusão e o acolhimento de jovens por meio desses projetos sociais. Acompanhe a reportagem. A 2ª Igreja Batista de Três Lagoas, liderada pelo pastor Jefferson Rakan, tem se destacado por uma série de projetos sociais voltados para jovens e famílias carentes. Um dos destaques recentes foi o Cine Pipoca, um evento que reuniu adolescentes do bairro Jupiá para uma sessão de cinema e reflexão em um ambiente acolhedor. O pastor Jefferson explicou que esses projetos são parte essencial do trabalho da Igreja, com o objetivo de oferecer suporte não apenas espiritual, mas também social. É uma maneira que nós temos para poder influenciar, não só no ambiente religioso, mais no ambiente bíblico, mas principalmente poder motivá-los e ajudá-los a perceber que há uma trajetória diferente para a vida deles, naquilo que eles não só necessitam, mas que eles querem visibilizar. Por ser um projeto numa área carente, foi a primeira vez que eles vieram aqui para a Igreja, então foi até um impacto para alguns deles, não vieram todos, mas é algo que chama atenção e motiva eles a quererem estar mais conosco como Igreja, para participarem. O projeto social tem jovens entre 15 e 17 anos que participam de atividades a cada 15 dias. Essas ações incluem debates, momentos de convivência, além de apoio espiritual e emocional. Além do trabalho com os jovens, a Igreja também realiza outras iniciativas de assistência social, como a distribuição mensal de cestas básicas e a evangelização de comunidades em situação de vulnerabilidade. Como Igreja, nós também temos área de assistência social, distribuímos cestas mensalmente, alcançamos pessoas por meio da cesta, evangelização, fizemos um projeto com entrega de Bíblias, o ano passado, o ano retrasado, não me lembro, e aí nós temos todo esse acompanhamento via Igreja para essas pessoas se sentirem mais, como nós podemos dizer, que não estão largadas, abandonadas. Nós nos preocupamos como Igreja e queremos mostrar para elas a importância de estarem em um ambiente acolhido. De maneira prática, a Bíblia traz para nós uma linguagem que ela chama do amor, um amor acolhedor, aquele amor no grego se chama amor estorge, é aquele que dá o senso de pertencer. Então, o que nós queremos mostrar para essas pessoas? Que elas podem se sentir pertencentes a um local, a uma estrutura, a um convívio, a um ambiente familiar, um convívio onde elas podem desenvolver e suprir as necessidades, as carências delas. O pastor Jefferson enfatizou que o objetivo é criar um senso de pertencimento, uma base sólida onde esses jovens possam se sentir acolhidos. Ele explica que a Igreja procura aplicar o conceito bíblico de amor estorge, que significa um amor acolhedor, familiar, que traz a sensação de pertencimento e segurança. Nós vimos Jesus falando, deixai vir a mim os pequeninos. Ele está trazendo de maneira muito breve e prática, para nós entendermos, é que eles têm uma mentalidade ainda muito aberta para poderem compreender e visibilizar um projeto todo de vida. Então é importante nós começarmos esse trabalho desde que eles são pequenos, não é o caso lá do Jupiá, que já são adolescentes e jovens, mas na igreja nós temos essas salas, então, crianças, adolescentes e jovens, para que vai se constituindo uma mentalidade preparada para enfrentar o ambiente que eles vivem. Nicole, de 17 anos, faz parte do projeto que atende jovens do bairro Jupiá e ressalta que se sente muito acolhida e que o ambiente se aproxima de Deus. O pessoal, eu achei todo mundo bem, sempre trata a gente muito bem, sempre acolhendo a gente e sinto muita presença de Deus. Já Sabrina Mayara, também de 17 anos, destacou a experiência do cine pipoca como um momento marcante. Sim, eu gostei, foi muito diferente, é muito legal, me senti muito confortável, como aqui, como na professora Du, e eu gostei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.